O sentimento que eu tenho por essa pessoa, a não ser de desprezo, acho que não tem outro. Ele se utilizou de todos os tipos de formas escusas para fazer com que o processo fosse decidido num tempo relâmpago. Veja, por exemplo, a situação do deputado federal Medeiros, do meu partido, do Podemos, meu amigo. Mas ele, só aqui no estado de Mato Grosso, o processo dele levou quatro anos para ser julgado. Agora tem um recurso lá e ninguém nem olha para o recurso. Não vai ser julgado tão cedo. O meu não, o meu levou quatro, cinco meses aqui, mais cinco ou seis meses lá. O parecer que saiu do Ministério Público saiu em sete horas. Isso é óbvio, sabe, que foi obra de uma coisa muito bem trabalhada em bastidores. E quem ali tem essa, digamos, essa entrada livre nesses bastidores, principalmente em Brasília, aqui também, mas em Brasília, é exatamente o advogado do Fávaro. Ou seja, e se utilizou de expedientes pouco republicanos, muito pouco republicanos.